Olha, antes de contar essa história, eu queria dizer o seguinte. O primeiro direito da criança está com a mãe. E a mãe, por sua vez, tem a guarda natural do filho. E essa guarda só pode ser quebrada, só pode ser destituída por decisão judicial, respeitado devido o processo legal. A violência extrema, física ou sexual, ou o desprezo, e o desprezo total de uma mãe para com o filho ou para com a filha, podem ser já a destituição do poder familiar. Mas, pelo outro lado, as mães que têm amor profundo, carinho, afeto para com o seu filho, para com a sua filha, as mães que querem seu filho, que querem sua filha, essas mães precisam ter o direito materno respeitado. E, lamentavelmente, isso nem sempre acontece, especialmente quando se refere às mães mais vulneráveis, as mães solteiras, as mães pobres, sem moradia própria, as mães com problemas emocionais, as mães doentes, as mães dependentes químicas. Porque essas mulheres, que deveriam ter todo o apoio, conforme a lei, do poder público, para criar seus filhos, uma vez que a lei fala no fortalecimento do vínculo familiar, da reestruturação do vínculo familiar, ao contrário, essas mães são desprezadas, são muitas vezes criminalizadas e terminam ficando sem seus filhos. E por que isso acontece? E acontece com muita frequência um fato recorrente e lamentável? Exatamente porque a prefeitura ou as prefeituras não querem gastar com mães pobres. E sem dinheiro, sem custos e sem despesas, não há justiça social. Então, muitas mães, pela condição de pobreza ou por ser dependente química, terminam ficando sem seus filhos. E isso é desumano, além de lamentável e criminoso. Vejam o que aconteceu recentemente com uma jovem mãe, que chegou algemada e aos gritos na delegacia. Eu quero minha filha, eu quero minha filha. Sexta-feira agora, sexta-feira da paixão, dia 7 de abril, uma data, inclusive, muito representativa para a cristandade. Essa mãe chegou à delegacia, conduzida pela polícia. E o que fez essa mãe? Ela é dependente química, tem uma filha de cinco meses, deixou essa filha com uma tia para viajar à cidade de Souza em busca de um tratamento contra a dependência química e, no retorno agora, foi pegar essa criança e não entregaram essa criança. E com o argumento de que a mulher que estava com a criança tinha assinado um termo de responsabilidade para ficar com a menina e, portanto, e por isso, não entregou a menina à mãe. Ora, termo de responsabilidade do Conselho Tutelar ou nenhum documento do Conselho Tutelar é sentença judicial e, portanto, não pode se sobrepor ao direito natural da guarda materna. Então, não havia nenhum impedimento legal, nada impedia essa mãe de pegar sua filha, de pegar sua criança, mas ela foi impedida e descontrolada emocionalmente porque o instinto materno é muito forte. Ela terminou dizendo coisas que não deveriam ou não deveria, motivada por essa forte emoção diante do fato de não poder ter acesso à sua filha e terminou sendo conduzida à delegacia de Itaporanga. Lá foi recebida dignamente pelo delegado Gleverson Fernandes que atendeu essa mulher e orientou essa mulher. Depois, obviamente, como não havia cometido nenhum crime, ela foi solta, mas saiu da delegacia sem a sua criança. E pior, o que começa errado, termina errado. Uma decisão judicial de um juiz plantonista determinou uma medida protetiva em favor da criança. O que isso significa? Significa que a mãe não pode mais se aproximar da criança como se ela tivesse feito algum mal contra essa criança. Vejam o tamanho do absurdo. E agora, como é que essa mãe, sem nenhuma condição de constituir advogado, numa comarca que não existe defensoria pública, como é que essa mãe vai restabelecer o seu direito que foi violentado, o direito materno que foi violentado e o direito da criança de ter a sua mãe que também foi violentada. Como essa mãe vai restabelecer isso sem advogado para se habilitar nesse processo e lutar judicialmente por essa criança. Certamente ela vai terminar como muitas outras, sem o filho ou sem a filha.